Traga bala, traga bala, traga bala, traga bala Traga bala, traga bala Anda com o outro Paçoja o stream, pensa foco Lema da pi, pensa com É OK, OK, É OK, É OK É Eita ISSA, É OK, É, 당연 É show preciso descanso até o pipeline É pistão E segunda que Ian tá pra ontem É pistão E me fazu, eu te chamara É tua puta Que me fazem eu te deixar É tua bunda Que me fazem eu te deixar Que me fazem eu te gramar Te gramar Te gramar É tua bunda